Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos e nesse vídeo, nessa aula, nós vamos discutir mais, aprofundar um pouco mais as relações entre ética e ciência. Indo, né, já estamos trabalhando com valores científicos ao longo do curso, agora nós vamos entrar em algumas visões de diversos autores relacionados à ética e ciência. Então, primeiro, nós vamos conversar sobre algumas relações entre ética, ciência e tecnologia. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais as questões de bioética relacionado, né, a ética relacionada à pesquisa e aplicação da tecnologia, do conhecimento científico, né, envolvendo os outros seres vivos. E, no final, nós vamos discutir alguns estudos de caso, né, como uma atividade prática com vocês. Seguindo um pouco a história da filosofia da ciência, nós vamos começar em Hume e Kant, lá, há vários séculos atrás, né, e onde, de acordo, a partir das reflexões deles, começou a se separar a ética da ciência, como dois campos de estudo diferentes. A ética estaria mais relacionada a juízos de valores sobre o que é correto ou o que não é correto de fazer na vida das pessoas. E a ciência estaria mais relacionada aos juízos de fato. Ou seja, um processo, certas experiências humanos, certos padrões, eles são, uma teoria consegue explicar de uma maneira válida ou não, né, é verdadeiro ou falso. Então, não é se é correto ou incorreto, mas se é, se tal padrão se repete ou não se repete, né, ou se tal explicação é válido ou não é válido, é verdadeiro ou falso, né. Isso começa, né, ao longo, seria da modernidade, seria ao longo da ciência nos últimos 500 anos, isso vai acontecendo. E o Hume e o Kant são filósofos importantes que ajudaram a fazer essa divisão, né. Depois nós vamos ter Descartes e Francis Bacon, e eles propõem de uma maneira muito forte, né, essa ideia da ciência como um conhecimento que o ser humano vai utilizar para dominar a natureza. Então o ser humano não vai ficar tão dependente, por exemplo, da natureza para sobreviver, e não vai estar tão vulnerável, né, às doenças, aos desastres naturais, à disponibilidade natural de alimento. Então a gente vai conseguir domar, né, esses recursos naturais, esses processos naturais, através da ciência que vai gerar a tecnologia, né. E depois nós vamos ter uma reflexão mais, né, de um século para cá, mais baseada em Karl Marx e Adorno, de que, na verdade, não é simplesmente para dominar a natureza, mas a ciência também é utilizada para que alguns grupos de seres humanos dominem outros grupos de seres humanos, né. Então a gente vê por meio de armas, por meio do convencimento, por meio da dominação econômica, né. Se você não fizer isso, você não vai ter dinheiro para comprar comida, por exemplo, né. E uma das maneiras, né, de dominação é o que o Karl Marx e o Adorno chamam de fetiche da tecnologia. Você cria um certo encantamento das pessoas mostrando assim, olha esse novo produto, né, essa nova inovação tecnológica, olha só como é bom, compre ele também para você, né. E que esse encantamento estaria encobrindo essa outra perspectiva de que, na verdade, essas inovações tecnológicas seriam ferramentas de poder, né, de dominação de um grupo social pelo outro. Eu falei que pode ser tanto uma dominação física, pela força física, quanto também uma dominação por questões econômicas, por questões culturais também, né, e assim por diante. Então, por exemplo, meios de comunicação, eles são inovação tecnológica, né. Você querer ter acesso a um produto, mas você tem que pagar por ele, né, é uma relação de poder econômico também, e assim por diante. Depois, mais à frente, o Heidegger, ele trouxe essa preocupação de que a tecnologia, ela estaria se tornando autônoma e subjugando tanto a ciência quanto o ser humano, isso, assim, nessa perspectiva, né, de que as empresas investiriam cada vez mais em tecnologia, mas para isso, né, para esse investimento em tecnologia, para ganhar mais poder econômico, né, então a ciência teria que obedecer esse financiamento para gerar tecnologia, né, então a ciência não seria mais autônoma, né, ela seria subordinada ao desenvolvimento tecnológico pelas empresas, e que os próprios seres humanos, eles não teriam como opinar, porque as grandes empresas, elas estariam seguindo simplesmente interesses econômicos, de aumentar o seu poder econômico, e por causa dessa competição entre as empresas, não teria espaço, né, de ter uma regulação para que esse desenvolvimento científico e tecnológico garantisse, né, o aumento do bem-estar humano, na verdade, a única regra seria o aumento do poder econômico. É, baseado um pouco no Heidegger, né, e também em outros filósofos, depois a Hannah Arendt e o Hans Jonas, eles vão trazer essa ideia de que, na sociedade contemporânea, nós estaríamos valorizando mais a vida ativa, ou seja, o homo faber, né, faber com a ideia da o homem que faz, do que a vida contemplativa, que seria o homo sapiens, né, sapiens de pensamento. Então, a ideia é que, assim, essa sabedoria do conhecimento, de contemplar o mundo, seria menos valorizado do que esse poder de usar a tecnologia para fazer algo que a gente queira, né, seria a vida ativa do homo faber. Lógico que eles colocam isso em uma visão crítica, né, que as pessoas estariam perdendo, né, essa ideia do sábio, da ética, né, do entendimento do mundo de uma maneira mais ampla, e pensando só no poder de fazer o que a pessoa quiser naquele momento. Bom, existem diversas perspectivas para pensar como que a ética está relacionada à ciência. Uma perspectiva que é muito utilizada é a pragmática, que seria mais relacionada ao utilitarismo, que ela assume, assim, cada pessoa vai querer fazer aquilo que traz mais benefício individual para ela. tanto o cientista também vai estar incluído nisso, o cientista vai querer ter mais reconhecimento, mas também vai querer ter financiamento para a sua pesquisa, que é ganhar um dinheirinho também para colocar na poupança, né, também. E o financiador também vai querer aumentar o seu lucro, desenvolver uma tecnologia para tentear ela também. E assim, cada um dos outros entes na sociedade. E essa ética pragmática seria estudar como que, a partir desses interesses individuais, né, a ciência está se desenrolando na prática, né, está se desenvolvendo na prática, e a tecnologia também. A outra ética seria a ética do guerreiro cientista. O guerreiro cientista seria um herói social, né, principalmente os grandes cientistas, a gente pensaria no Newton, no Einstein, né, e que esse cientista estaria acima do que seria o bem ou o mal, né, da nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, se o Einstein trabalhou, num certo momento, né, em uma tecnologia, em um desenvolvimento científico que ajudou, por exemplo, a criar a bomba atômica, bom, quem vai criticar o Einstein? O Einstein é o Einstein, né, o cara é bom, né, tipo, ele é pop, ele é o herói da ciência, a gente não pode criticar ele relacionado a isso, né. E assim como os demais cientistas também. Então, essa seria um pouco essa ética do guerreiro cientista, que o importante é o avanço, né, da ciência e da tecnologia, e aí tem esses grandes, né, expoentes do conhecimento. A outra seria do cientista santo, que ele seguiria os ideais do eto científico, que nós já discutimos um pouco, né, com o Robert Merton, que ele propôs, e que depois nós vamos vendo, né, como eles foram reinterpretados pelo Pierre de Bourdieu também, e também pelo Rio Gillespie também. Então, a ideia, assim, de que teriam certos ideais da ciência, universalismo, comunismo, né, o conhecimento para todos, vale em todos os lugares, melhorando o bem-estar da sociedade, tendo, né, totalmente imparcial, e que, seguindo esses ideais, os cientistas seriam, né, os santos, né, seriam pessoas que não fazem nada de errado, estão, né, supervalorizados na sociedade, né, como ótimas pessoas, e aí, ao longo das últimas décadas, essa visão tem perdendo, vem perdendo espaço, né, por causa do financiamento de pesquisa, que os cientistas precisam do financiamento para desenvolver grande parte das pesquisas, e então essas pesquisas vão atender aos interesses econômicos, né, seja dos governos, seja das empresas, e cada vez mais vai se perdendo nessa visão, né, do cientista santo. E uma última, que, na verdade, essa está sendo, talvez, a mais debatida dentro da ética da ciência, é a ética da responsabilidade, que ela tem como principal, né, propositor o Hans Jonas, que é essa questão da avaliação dos riscos. Então, a gente tem que pensar como que o desenvolvimento científico, fica acoplado ao desenvolvimento tecnológico, né, gera riscos de impactos positivos e negativos para a sociedade, e atribuir as responsabilidades a quem deve ser atribuída, né, para que seja regulado, para que a pessoa responda sobre os prejuízos causados, né, às outras pessoas, caso ocorra, e assim por diante. Então, o Hans Jonas, ele começa, para pensar nessa questão da responsabilidade, ele pensa assim, por que as teorias éticas tradicionais, que foram desenvolvidas, né, nos séculos passados, ou até, né, mais, começaram lá na Grécia e tudo, por que que elas não estariam sendo mais tão úteis, não conseguiam ser aplicadas efetivamente na sociedade tecnológica contemporânea? Então, vamos fazer uma comparação entre as teorias éticas tradicionais e as sociedades contemporâneas. Primeiro, nas teorias éticas tradicionais, supõe que certos valores ideais da sociedade, né, das relações de uma pessoa com a outra, elas seriam permanentes, atemporais, né, valeriam para todos sempre, para todas as pessoas, para todas as sociedades. e nas sociedades contemporâneas, o que a gente tem visto é que, com o desenvolvimento tecnológico, também transforma-se a sociedade, inclusive os valores da sociedade, que vai se transformando muito rapidamente ao longo do tempo. Então, às vezes, algo que foi proposto algumas décadas atrás, que seria correto de se fazer, pode não ser hoje, porque a sociedade já se alterou, a tecnologia já se alterou, por exemplo, né. Então, há uma mudança muito maior. As éticas tradicionais, elas estavam muito relacionadas a relações próximas, né, em pequenas comunidades, onde tem uma pessoa se relacionando com a outra e fala assim, como eu posso, devo me relacionar com essa outra pessoa? Ah, eu não devo mentir, eu não devo matar, esse tipo de coisa. Já na sociedade contemporânea, por causa do desenvolvimento tecnológico, a tecnologia, ela permite impactar em grandes escalas espaciais, por exemplo, global, aquecimento global, por exemplo, acidificação dos oceanos, né, e também temporal também, por exemplo, algo que a gente faz hoje vai afetar as gerações futuras, né, uma área contaminada hoje de um acidente, né, industrial, ela vai poder continuar perpetuando aquele dano por gerações, a explosão de uma usina nuclear, por exemplo, né, pode impactar as gerações futuras que vão viver naquele lugar. Outra questão é que os valores éticos, né, nas teorias étnicas tradicionais, elas seriam muito mais próximas do senso comum da vida do dia a dia das pessoas, então, se você fala para não mentir, para não matar, é algo que as pessoas entendem, né, no seu dia a dia. Agora, na sociedade contemporânea, é muito mais difícil as pessoas entenderem qual que é a extensão dos seus atos. É uma sociedade muito complexa. Então, você vai, você compra um produto, você não sabe o que aconteceu ao longo da cadeia de produção, desde a extração do recurso natural, todos os impactos ambientais de produção, de transporte, até chegar em você. Impactos sociais, pode ter tido trabalho escravo, por exemplo, para fazer. E também, quando você joga no lixo, você não sabe, por exemplo, o que vai acontecer com esse produto, né, se ele vai causar poluição também. Então, é muito mais complexo da gente entender, né, a extensão do impacto do que a gente faz do que a gente decide fazer. Nas teorias éticas tradicionais, cada indivíduo tinha o mesmo grau de responsabilidade. Então, é aquela coisa da lei, né, que é o mesmo, a mesma sanção, né, para todas as pessoas, né. Então, é a mesma, se você faz, mata alguém, é o mesmo ano de prisão que uma outra pessoa que mata alguém, por exemplo, né. E assim por diante. já na sociedade contemporânea, o poder de ação é muito diferente para cada ator social. Então, por exemplo, o governo, os cientistas, os líderes carismáticos, os representantes de grandes empresas, eles têm um poder de ação muito maior do que a maior parte da população. Então, o Hans Jones, ele propõe, né, que quem tem mais poder de ação também teria que assumir maior responsabilidade e responder mais por isso também, pelos efeitos também. E outra questão é que, no passado, os valores éticos estariam muito relacionados, muito parecidos, né, eles praticamente pulam diretamente, né, dos valores comunitários que as pessoas têm, seja das religiões, das culturas locais, que são a base para as pessoas, né, das pequenas comunidades tradicionais inferirem o que eles consideram correto ou não. já na sociedade contemporânea, a gente tem uma sociedade em rede, onde tem pessoas com pontos de vista muito diferentes entre si, com culturas muito diferentes entre si, e nós não temos mais um fundo cultural comum, né, que todo mundo concorde. Então, como a gente vai poder fazer uma ética sobre o que é certo e o que é errado, como é toda essa diversidade de pontos de vista e diversidade de valores sociais entre diferentes grupos. É um desafio muito grande também, né, para trabalhar com a ética e tecnologia nas sociedades contemporâneas. e vamos pensar especificamente o caso da biotecnologia, né, o desenvolvimento, para a gente ir transitando para a ideia da bioética também, né, que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, a biotecnologia, ou seja, a ciência relacionada a questões relacionadas da vida, por exemplo, a saúde, né, humana, ou, por exemplo, intervenções na genética de certos animais, né, a gente tem até os transgênicos, né, que nós já vimos no texto do Rio Glessen, e ele, no ponto de vista da saúde, ele vai modificar os limites da vida e da morte, ou seja, algo que naturalmente seria o ponto em que o ser humano, ou outro ser vivo, né, viveria ou morreria, nós estamos alterando esses limites por meio da tecnologia. Então, isso daria maior liberdade ao ser humano, maior poder, né, de escolher esses limites, mas também aumentaria a responsabilidade sobre si próprio também, sobre nós como espécie humana, né, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, você está brincando de Deus, né, porque dentro das visões religiosas tradicionais era o Deus que escolhia, né, quando as pessoas morreriam, viveriam, né, e cada vez mais nós estamos aumentando, né, a nossa capacidade de trabalhar com isso. Nós vimos um pouco isso no texto, né, do livro Sapiens, do Harari também, né, a ideia de que o ser humano conseguiria estender a vida, né, progressivamente, cada vez mais, por exemplo, né, e muitas vezes esses limites, então eles deixam de ser naturais, ou seja, a gente aceitar eles, e eles passam a ser intersubjetivos, então seria assim, menos assim, o que a natureza permite que aconteça ou não, mas o que nós consideramos, né, como sociedade, seria correto de se fazer ou não, né, também. E muitas vezes esse debate envolve só os adultos, não envolve as crianças, né, as gerações futuras, então a gente pensa, por exemplo, a questão da escolha genética para fertilização in vitro, né, os pais estão escolhendo como vai ser os seus filhos, né, por exemplo, eu quero que o meu filho seja louro, eu quero que o meu filho tenha tal cor de pele, eu quero que não tenha certo tipo de doença, por exemplo, né, e que não tenha certo tipo de deficiência, e assim por diante, aí, isso vai afetar a vida, né, de uma pessoa que vai nascer, e que a pessoa não teve a possibilidade de falar se ela queria ser desse jeito ou de outro jeito também, né. Então, as discussões sobre bioéticas, elas começam já no início do século passado, ele começou a discutir sobre a questão ética de uso de animais em experimentos, né, nós estamos lidando com seres vivos, é correto fazê-los sofrerem, como a gente pode diminuir esse sofrimento, né, essas pesquisas são realmente necessárias, todas elas, né, depois, Van Hesse, na hipótese, ele pensou a ética, a bioética, numa questão bem ampla, que seria essa questão da solidariedade humana com a biosfera, uma ética global, pensando, não, é uma ética mais ecocêntrica, né, pensando assim, como que o ser humano, ele tem uma responsabilidade com a vida de todos os seres vivos, inclusive da espécie humana, e que seria um, a bioética seria um elo, né, interdisciplinar, onde você teria que uma discussão entre biologia, ecologia, medicina, valores humanos, né, e que precisaria juntar essa discussão sobre todos esses aspectos. E o objetivo seria garantir a sobrevivência do ser humano e das outras espécies também, né, não só do ser humano, mas das outras espécies do planeta também. Então, ele vincula, né, tanto a medicina quanto a ecologia, evitar as catástrofes mundiais, né, que poderiam acabar com a vida humana e assim por diante. Então, ao longo da história da biótica, ele foi se dividindo entre a macro-bioética e a micro-bioética. A macro-bioética seria mais relacionada à ecologia, as políticas públicas de saúde e de saneamento, né, para a sociedade como um todo. E a micro-bioética mais relacionada, por exemplo, profissionais de saúde e o paciente como vai aplicar uma certa tecnologia de saúde ou aplicar ciência relacionada à saúde para ajudar os pacientes. E também a relação entre os cientistas e os investigados, né. Então, sejam os investigados em uma pesquisa, sejam seres humanos ou animais, né. E aí, vai pensar assim, como que, se é ético corretamente, né, o que o cientista está fazendo em relação a quem ele está investigando. Existem muitos temas relacionados à bioética, só trazendo alguns para vocês, né, que são aborto, ético, não ético, clonagem, né, seja de outros animais, seja de seres humanos, uso de células-tronco, também, que podem produzir, né, outras entidades vivas, né, seja órgãos, né, por exemplo, também. A eutanásia, ou seja, como, quando você decide, né, que você pode matar outro ser humano ou outro ser vivo. A ética reprodutiva, que a gente já falou da fertilização em vidro, vitro, o transplante de órgãos, também, de uma pessoa, por exemplo, viva para outra pessoa viva, ou quando a pessoa já morreu, né, também, se ela autoriza retirar o órgão e dar para outra pessoa. Essa questão do consentimento, né, de, entre as pessoas que estão envolvidas nessas relações éticas, mediadas pela tecnologia. os experimentos em animais e seres humanos que nós conversamos e essa ética, né, relacionada aos animais e aos demais seres vivos, né, que transcende a ética relacionada entre seres humanos. Existem diversas abordagens da bioética e eu acho que a gente pode utilizar não só para a bioética, muitas vezes a gente pode pensar também numa extensão dessas abordagens para a relação de ética, ciência e tecnologia também, né. Algumas eu já comecei a conversar com vocês no início dessa aula, agora nós vamos entrar um pouco no foco da bioética, mas pensando que elas podem ser expandidas também. Então, vou falar para vocês uma por uma um pouquinho sobre utilitarismo, ética deontológica, ética do caráter, do cuidado, a casuística e o principialismo. Então, o utilitarismo, né, os fundadores foram o Jeremy Betton e o John Stuart Mill, o utilitarismo de uma maneira geral, não especificamente para a bioética, né, que o objetivo é a maximização da felicidade ou do prazer comum de todas as pessoas. Então, se está aumentando a felicidade ou o prazer das pessoas, então, está fazendo a coisa correta. Seria isso para eles. Então, ele se vinculou ao que a gente chama de consequencialismo, ou seja, o importante é entender qual que é a consequência do seu ato. Então, o ato, ele não é certo ou errado em si, mas o que que o seu ato vai gerar, né, é o que vai levar você a classificar ele como correto ou incorreto. Está aumentando a felicidade das pessoas, então é correto. Seria mais ou menos assim. A consequência da não-ação também é utilizada. Então, por exemplo, o médico, ele não age para salvar a vida de uma pessoa. Então, fala assim, eu não vou fazer o tratamento agora porque eu quero esperar a pessoa se recuperar, por si mesma, por exemplo. Ou então mesmo, é lógico, e também pode ser errado, né, se o médico decide não agir e a pessoa morre, então o médico está agindo da maneira incorreta, né, seria a visão oposta também, né. Essa escolha, né, do melhor tratamento para o paciente, já entrando agora mais na questão da bioética também, seria se avaliar o custo eficácio e o benefício muitas vezes, né, entre, por exemplo, a pessoa vai curar, mas ela vai ter dor, por exemplo, né, o resto da vida, vale a pena, não vale a pena, né, então tem muito esse ajuste dos anos de vida que a pessoa vai ganhar, mas também a qualidade de vida que a pessoa vai ter, né, às vezes é melhor fazer, às vezes, um tratamento um pouco mais arriscado, mas que a pessoa vai ter uma chance de ter uma qualidade de vida melhor, será que vale a pena fazer isso, né, e outra questão também é a alocação de recursos escassos, muitas vezes você tem um certo número de camas de leite nos hospitais, um certo número de remédios, um certo número, né, de profissionais de saúde e você tem que priorizar o que que você, se você vai priorizar certos pacientes ou outros pacientes, né, e a ideia de alocação desses recursos está muito relacionada a qual alocação que vai causar, que vai ter o melhor benefício de uma maneira geral, né, pensando em todas as pessoas, quais são mais arriscados, quais que, mas se está arriscado demais e provavelmente vai morrer, vale a pena investir tanto recurso nesse paciente, não é melhor investir em outro que você vai fazer o tratamento e ter uma maior chance da pessoa sobreviver, por exemplo, e assim por diante. Lógico que existem críticas ao utilitarismo, né, primeiro, ela supõe que todo mundo pensa da mesma forma, sobre o que que é felicidade, né, sobre o que que é o prazer, sobre o que que é benefício, e muitas vezes ela pode ter o desrespeito a minorias, porque você está aumentando o bem-estar geral da sociedade, mas tem um certo grupo social marginalizado que, na verdade, para ter o maior benefício social, esse grupo vai ter um maior perda, né, um maior prejuízo também em relação à felicidade e ao bem-estar. Uma outra abordagem é a ética deontológica, que ela é muito baseada em Manuel Kent, né, e ela é baseada em máximas morais, ou seja, certas regras que não têm exceção. Fazer isso é certo ou fazer isso é errado independente do que, das consequências. Nisso ele se contrapõe, né, ao consequencialismo. Então, por exemplo, não se deve matar intencionalmente seres humanos inocentes, né, isso é considerado um, é, uma monstruosidade pela maioria das pessoas, né, então, é, isso não deveria ser correto, mesmo que aumente o benefício, né, para a sociedade você matar alguém, por exemplo, né. Então, seria mais ou menos isso. Então, ele é o contrário ao utilitarismo, que justamente ele coloca certos limites, né, em relação a isso. E essas regras, então, deveriam ser universais, ou seja, vale para todas as pessoas. para decidir, né, se é válido ou se não é válido, o pensamento é o seguinte, se todo mundo se comportasse da mesma maneira, o que que aconteceria? Justamente pensando assim, que essa é a crítica, né, da ética deontológica para o utilitarismo, é o seguinte, às vezes a pessoa faz, em um caso, por causa da consequência, mas aí ela serve de exemplo para outra pessoa que vai imitar para outra pessoa que vai imitar e que de repente todo mundo vai achar normal agir dessa maneira, né, e aí qual que é a consequência disso, né, então não teríamos que evitar de certos tipos de atos, né, para todas as pessoas, ser uma regra para todo mundo, falar assim, ó, não dá, não pode fazer isso. Então, esse tipo de ética é a base para muitos sistemas legais, principalmente o país baseado no direito romano, né, como o Brasil, e boa parte dos países da Europa Latina, da América Latina também, com essa ideia de que você, criação de leis que falam, né, isso é errado para todas as pessoas, isso é certo para todas as pessoas, isso é permitido para todas as pessoas, né, essa é a principal, as leis são os principais exemplos, né, de ética deontológica. Tem uma outra, uma outra perspectiva que é a ética do caráter, que ela é mais, um pouco mais moderna que a do Felipe Afut, o Bernard Williams e o Alasdair McIntyre, que ela baseia-se as decisões éticas nessas intenções e motivações das pessoas. É muito mais, assim, no caso a caso, né, como a pessoa está conversando com a outra, por exemplo, o médico está se relacionando com o paciente, e aí o médico precisa decidir que tipo de aconselhamento ele vai dar para o paciente, o paciente precisa pensar se ele vai seguir o que o médico está aconselhando, né. Então, precisa estabelecer uma relação de confiança entre, né, o médico e o paciente, ou seja, entre quem está aconselhando e quem está seguindo o conselho ético, se a gente for pensar de uma maneira geral, não só restrita à bioética, né, e que ele, é um princípio que, ele acontece no dia a dia e que ele vai muito além dessas questões, né, das regras gerais das leis, né. E muitas vezes essas virtudes individuais, né, que eles colocam, eles não são necessariamente consistentes com valores sociais e com as regras. Muitas vezes a pessoa, ela vai ter o seu juízo interno, sua reflexão interna, né, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Muitas vezes a pessoa pode questionar, inclusive, os valores e as regras sociais de uma comunidade e agir falando assim, não, eu acredito que eu estou fazendo da maneira correta por causa desse caso específico, pelo, porque eu considero que eu tenho um bom caráter, eu estou agindo de uma maneira ética, mesmo que contrarie, né, as convenções sociais, por exemplo. Então, ela critica um pouco, né, essas possibilidades de universalizar tudo que o utilitarismo e a ética deontológica, né, do cantismo, né, propõem. Então, que muitas vezes, né, a gente precisa pensar que as pessoas têm que querer ser éticas, mas elas têm que também ter autonomia de conseguir pensar o que é ético ou o que não é ético em cada caso, né, baseado nessa relação entre as pessoas também, dos valores, né, de cada pessoa. E está muito relacionada a essa ética do caráter, a ética do cuidado, que o Nel Noden, a Virginia Helda, Carol Gilligan e a Annette Bayer, né, propõem, e que está muito relacionada às éticas feministas, é, porque elas estavam, né, criticando, é que muitas das proposições das discussões éticas estavam envolvendo só homens participando dessas discussões, e que, na verdade, né, a vivência feminina poderia contribuir com aspectos relevantes para as discussões éticas, né, e que, principalmente, que a ética deveria ser construída pelas relações íntimas entre as pessoas, as relações emotivas não poderiam ser excluídas das reflexões éticas, né, essa questão da compaixão e da fidelidade, da pessoa, né, querer ajudar o outro, da pessoa poder ser confidente, sentir a vontade, né, de contar o que está acontecendo com ela para outra pessoa, né, e que a emoção faria parte dessa moralidade, não poderia ser excluídas reflexões éticas. Então, por exemplo, não poderia tomar decisões éticas relacionadas simplesmente a cálculo, regra, direito, né, que tem que pensar nas emoções, tem que pensar no que as pessoas estão sentindo, né, para tomar essas decisões. E que estaria muito, a principal fonte, né, de exemplos que elas colocam são casos que acontecem, né, por exemplo, de médicos e enfermeiras com os pacientes nos hospitais, né, como que eles vão vivenciar isso no dia a dia, como eles vão relacionar com as pessoas as emoções, o carinho que eles têm uns pelos outros e assim por diante. Outra corrente da bioética é chamada casuística, que os fundadores são o Albert Johnson e o Stephen Tong, né, e que ela tem raiz na casuística medieval, onde se pegar, e a ideia é assim, pegar certos casos, grandes casos de exemplos que servem como, que servem para se discutir as questões éticas, casos simples que todo mundo entenda, e que com base no que for decidido para esses casos simples, isso servir de exemplo e como regra para os casos mais complexos. Isso é muito forte nos países que seguem a common law, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, os países de influência britânica, e que, só para vocês terem uma ideia, no direito romano, a principal fonte é a lei, ou seja, a ética de ontologia, lógica, onde a lei vale mais sobre o que é certo e o que é errado. No common law, essas decisões judiciais exemplares, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, pensa no Brasil, pega um caso e decide o que vai acontecer nesse caso. Esse caso serve de exemplo para todos os outros juízes que vão utilizar no futuro e conseguir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria mais ou menos nesse sentido. isso existe no Brasil também, mas é mais uma questão do que é mais importante. No common law, essas decisões judiciais são mais relevantes. No direito romano, as leis são mais relevantes. Não significa que no common law as leis também não sejam relevantes, mas é a prioridade que você dá para isso. E aí dentro da bioética vão aparecer casos exemplares que vão ser discutidos e que vão servir justamente de ponte para a reflexão sobre bioética para vocês pensarem. Para todas as pessoas pensarem e aí a humanidade vai se desenvolver na sua reflexão ética com base nesses exemplos. Um outro, uma outra corrente é do principialismo. O Thomas Bicham e o James Childress, eles propuseram, isso foi muito baseado na Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos e Pesquisa Médica e Comportamental, nos Estados Unidos, que gerou o relatório Belmont e que depois ele foi discutido em escala internacional também, sobre a ideia de que você tem princípios que devem ser seguidos, por exemplo, princípio da autonomia, que aí cada indivíduo tem que respeitar o que o indivíduo decide sobre si mesmo, o que dá dignidade para os indivíduos, a beneficência, que é que nós gostaríamos de maximizar o benefício para todas as pessoas. Então, eles trazem isso do utilitarismo, o autonomia, a dignidade, estaria mais relacionado às relações mais pessoais que a gente viu, mas a beneficência, eles trazem esse princípio do utilitarismo, de tentar melhorar a qualidade de vida para a maioria das pessoas, mas também o da não-maleficiência, que aí está mais relacionada à ética deontológica, que é falar assim, que certos tipos de danos são proibidos, independente da maximização do benefício. Então, por exemplo, você não vai infringir danos nas pessoas de uma maneira assim, ah, eu sei que eu estou causando dano para a pessoa, então vou lá e, mesmo assim, eu vou lá e faço, por exemplo. E a justiça, que seria essa ideia de que é distribuição equitativa dos benefícios, dos riscos e dos custos. e aí a gente pensa nessa questão de que eu falei novamente, como usar os recursos de um hospital, não é simplesmente então maximizar o bem-estar geral do utilitarismo, mas também que a gente não deve excluir, certos grupos devem garantir um mínimo para todas as pessoas, tentar equacionar os riscos inclusive o prejuízo para todas as pessoas para não privilegiar só determinados grupos sociais. E a ideia do principalismo, vocês viram assim que eles trouxeram de várias correntes éticas anteriores e a ideia é que você pode usar todas elas ao mesmo tempo, só que você vai ter que ponderar em cada caso, pegar cada caso concreto e falar assim, olha, por essa abordagem é mais para isso, por essa abordagem é mais para aquilo e aí no final ponderando todos esses princípios a gente chega nessa decisão, seria mais ou menos essa a ideia. Lógico que qual princípio que vai valer mais do que o outro, isso é a fonte para discussão, mas eles devem pelo menos considerar esses quatro princípios em todas as decisões, essa é um pouco a ideia. Então, essa discussão, foi em 1974, ela trouxe, foi discutida mundialmente, gerou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco em 2005, eu trouxe para vocês aqui alguns dos princípios, para vocês pensarem como ele está relacionado a esses princípios do Bicham e das outras correntes que a gente viu, então, por exemplo, o artigo 3º, os interesses e bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência e do bem-estar social, ou seja, tem que preservar a dignidade do indivíduo de escolher o que ele quer ou não quer para ele mesmo, ele quer participar de uma pesquisa, não quer, ele quer que aplique um certo tratamento médico nele ou não, é a dignidade da pessoa que está em jogo de poder escolher isso. O artigo 4º, maximizar efeitos benéficos e minimizar os nocivos, aí a gente vê o utilitarismo bastante expresso. A autonomia das pessoas deve ser respeitada desde que assumam a responsabilidade e respeitem a autonomia dos outros, então a gente tem a dignidade, mas a gente está ampliando para uma esfera mais coletiva e social, que a decisão de uma pessoa pode afetar outras pessoas também. o consentimento informado para a pesquisa, ou seja, isso vai gerar toda uma corrente que a gente tem os comitês de ética e pesquisa hoje, em todas as universidades, que eles aprovam para você aprovar uma pesquisa que lida com outros seres humanos, você tem que informar para essas pessoas que vão participar sobre o que é a pesquisa, sobre quais são os riscos, os benefícios que vai ter com essa pesquisa para a pessoa e para a sociedade e a pessoa vai ter o poder de decidir, consentir se ela quer ou não participar, tem a confidencialidade dos dados, ou seja, a pessoa pode decidir participar, mas que não se exponham os dados dessa pessoa individualmente, para essa pessoa publica esse dado relacionado a determinada pessoa, se ela não autorizou, esses ideais de igualdade, justiça e equidade, nós já vimos no Bichamp, para evitar que certos grupos sociais sejam minoritários, sejam excluídos com a justificativa de um maior benefício para todos, tem a partilha dos benefícios da ciência também nessa ideia de que os benefícios devem ser partilhados entre todas as pessoas, devem não ficar restritos a certas, por exemplo, certas empresas que vão lucrar com isso, e isso inclui também a questão, por exemplo, de que uma indústria farmacêutica, ele acessa um conhecimento, por exemplo, de uma tribo indígena para gerar um tratamento, então uma parte do lucro deveria ir também para essa tribo indígena, que ela também contribuiu para gerar esse conhecimento sobre esse científico, sobre a saúde, a proteção da constituição genética das gerações futuras, um pouco sobre essa perspectiva de que as gerações futuras poderiam estar perdendo o poder de decisão sobre como elas querem ser no futuro, então é importante manter essa perspectiva de que elas possam ser indivíduos saudáveis e naturais no futuro, a proteção do meio ambiente, dos impactos ambientais e, inclusive, em relação aos outros seres vivos no planeta Terra e como o impacto do meio ambiente vai causar impacto também na saúde das pessoas e os comitês de ética que vão ser instalados em nível governamental em todas as instituições de pesquisa para que as metodologias de pesquisa que têm implicações éticas possam ser avaliadas por outros, tanto por cientistas quanto pela comunidade para evitar, antes deles serem implementados, para evitar que projetos antiéticos sejam implementados. Então, para fechar o conteúdo que nós estamos vendo na nossa aula, eu vou passar para vocês uma série de estudos de casos emblemáticos relacionados à bioética e eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, escolherem algum dos casos que vocês consideram mais interessantes e discutirem os seus posicionamentos quanto a eles. Uma forma de um fórum e tem disponível nos slides de aula também, então vocês podem ler alguns deles, escolher o que vocês acharem mais interessante, que estimulam mais as suas emoções e aí vocês usarem os conteúdos que nós vimos ao longo desse vídeo em relação à ética, ciência e tecnologia, em relação à bioética para vocês colocarem o que vocês consideram correto, consideram errado ou para essa corrente seria correto, para essa seria errado, para esses princípios ou não, o que poderia, né, seria importante de ressaltar nesses casos. É um pouco uma brincadeira de casuística, né, se a gente fosse pensar, mas que é lógico que vocês podem incluir as outras perspectivas também, tá? E o objetivo é estimular a reflexão para vocês, tá bom? Então, eu fico ansioso para ver as discussões que vocês vão fazer e depois a gente continua nessas discussões também, nos nossos encontros presenciais e assim por diante. Então, muito obrigado a todos e nós nos vemos nos próximos momentos do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário até o nosso próximo encontro, vocês podem ficar à vontade para me contactar, então. Até mais. tchau. Tchau. Tchau.